Aqui o sistema é bruto e certamente Você pode ir, você pode também Essa dali não pode, nem idade ela tem Solteiras podem vir, as casadas vão também O marido não pode, porque homem aqui também Mas se mexer na boca, já quer a água na boca Só de três anos a gente não tá tirando a roupa Mas se mexer na boca, já quer a água na boca Mas se mexer na boca, já quer a água na boca Mas se mexer na boca, já quer a água na boca Agora susunяли, se mexer na boca E não pode, nem idade ela tem Estavamenteшей onu quebrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL